Danilo Cassiano, mas não te preocupa, já antes do primeiro ano do novo marco fiscal do governo, praticamente ele já ter ido para o espaço. Não, ele não foi para o espaço, nem saiu a LDO ainda. A gente não tem uma lei de diretrizes orçamentárias fechada ainda, então não saiu para o espaço. Essa é uma coisa que eu vi aqui nos comentários também, que eu acho engraçado. A galera fala bastante do fiscal, mas não entende nem o funcionamento ali, certo? A gente não votou o orçamento ainda, certo? O governo estava se encontrando com os líderes hoje, justamente para poder definir politicamente como é que eles vão definir o orçamento do ano que vem. O arcabouço fiscal passa a valer no ano que vem de acordo com o orçamento que vai ser fechado. Mas assim, a gente ainda não tem um orçamento. Então não tem como prever déficit sem nem ter o orçamento. Certo? Então a gente tem que cuidar com esse negócio de já estar estourado. Eu vi bastante gente aqui que estavam querendo bater boca comigo hoje aqui e falando assim, ah, que já afundou e a gente está vivendo com o orçamento que foi feito no governo passado. Não é? Teve permissão para gastar mais porque foi encavalado o gasto no governo passado que ficou para pagar no ano seguinte. Então assim, não tem muito o que fazer. Certo? Que foi a questão lá da basicamente um pedido de licença de furo de teto. você a galera faz uma leitura muito prevendo o futuro. Certo? No começo do ano era ah, não vai ter a bolsa. Vamos acabar com o teto de gastos e o governo não vai fazer nada. Passou a bolsa. Então assim, essa ideia de já estamos estourados não tem uma LDO ainda. Certo? Não tem uma lei de diretrizes orçamentárias ainda. E ele continua o governo garantiu o déficit zero garantiu o déficit zero em 2004. O mercado precificava 0,8%. É, o governo não garantia o déficit zero. O governo garantia que iria buscar o déficit zero. Não temos condições ali amarradas suficientes de garantia de déficit zero. E ele continua com essa situação seria possível aumentar esse déficit. Novamente, não temos uma LDO. Certo? É muita imaginação. Galera, assim, não dá para a lógica toda que você faz do ponto B para o resto pode ser corretíssima. Se você baseia numa premissa o ponto A que não existe, que não faz sentido o que você chutou, a lógica está certa, não resolve. O resultado no final vai ser tudo errado. Certo? Se eu entendo que se eu pular aqui eu vou pular para lá e aí eu vou jogar para cá e eu vou passar por debaixo do negócio e não sei o quê e a lógica toda funciona do meu malabarismo, só que aquilo ali parte de uma premissa de que não existe gravidade, não adianta. Não adianta a lógica toda funcionar se eu partir de não existe gravidade porque existe gravidade. Então, assim, a ideia de se o governo disse que ia perseguir mas o mercado falou que era 0,8%, agora vai ser maior com base em quê? Quem que disse que o mercado estava certo? Quem que disse que o mercado o mercado falou? Vocês viram o número que o mercado botou para o PIB o ano todo? Estava certo? Estava próximo de certo? Estava vagamente próximo de certo? Não estava. Não estava. Então, assim, tem que cuidar com esse negócio, sabe? Quando falam o mercado falou assim aquilo ali não é um fato. Aquilo ali é uma estimativa com base em uma cacetada de coisa que, olha, erra consistentemente para juros, erra consistentemente para o PIB, erra consistentemente para a balança comercial, erra uma cacetada de estimativa de resultado. Eu não entendo. Para mim, aquilo ali é virtualmente chute. certo? Uma moeda acerta mais aquilo ali. Certo? Então, essa ideia de ah, o mercado falou e tal. E ele continua a arrecadação caindo. Sim, aí a gente tem medidas no legislativo que tendem a operar nessa questão. Novamente, não tem como saber como é que vai ser o futuro se eu ainda estou transitando no legislativo. Ele continua muitas empresas fechando. Aí eu não sei se... Aí, assim, aí a gente tem que ver estatística, não adianta falar esse tipo de coisa. Ah, a impressão que eu estou tendo. Esse tipo de coisa tem que avaliar, porque o Caged saiu hoje e teve ali um crescimento na geração de vagas acima do esperado. Certo? 211 mil, se não me engano. E ele continua grandes varejistas fechando lojas. Novamente, às vezes por uma demanda muito fraca, às vezes por depuração e melhoria da operação para ter uma melhor qualidade. Não necessariamente quer dizer negativo, quer dizer cenário mais pressionado, operações se adaptando. Então, volto a reforçar, cuidaria. Vacância imobiliária corporativa alta, também depende do setor. Se você pegar a AAA ou da BR Property, não é alta a vacância corporativa. Você tem uma redução ainda por efeito de pandemia. Você tem várias operações que escolheram não retornar ainda na agressividade ao presencial. E isso daí foi falado lá atrás já, não é uma novidade. E isso daí não necessariamente é algo a economia, é uma mudança de comportamento temporariamente ainda, não dá para dizer que aquilo ali é perene, mas temporariamente é uma mudança de comportamento que acaba reduzindo a necessidade de espaço corporativo. Então, volto a reforçar, não dá para botar no meu pacote. Ele continua sem contar que o déficit de 2023 já é muito maior do que o previsto. Novamente, quando a gente chegou no ano, na época do Temer, a gente vinha de um déficit ridiculamente agressivo e queda violenta no PIB e virou na direção contrária porque o que interessa nesse tipo de coisa não é como se fiz uma coisa que foi negativa, aquilo ali vai ser propagado eternamente, certo? A gente tem medidas sendo tomadas, acabou o fiscal, reforma tributária e por aí vai, que visam justamente melhorar o cenário futuro. Antes da reforma da Previdência, o cenário futuro era terrível, pós-reforma da Previdência aliviou violentamente. Por quê? Porque a gente vai tomando atitudes para consertar as coisas. A questão toda como vão ser tomadas, quais atitudes vão ser tomadas e como é que a gente vai nesse direcionamento. Ele continua, o DI fica resistindo lá em cima, afeta diretamente os ativos da Bolsa. É, novamente, aí está confundindo operação, aí está confundindo fiscal com preço. A coisa da déficit de endividamento é a economia real. Aí quando você fala a curva de juros, curva de juros é a impressão do mercado, oscila violentamente, daqui a pouco vem que estão errados e o negócio cai, o rabo da curva lá cai violentamente. Então, curva de juros é preço daí. Afeta os ativos da Bolsa, afeta o preço dos ativos da Bolsa. É outra coisa. Novamente, não tem nada a ver com operação. O ativo, a via a R$10 e a via a R$1,50 vende a mesma coisa na loja. Aí, cuidar para não confundir. E aí ele continua, eu acredito muito nas boas empresas, porém não vejo o macro ajudando tanto como era projetado há meses atrás. Eu não sei quem é que projetou ajudando tanto. A gente está consistentemente ampliando, melhorando a visão do macro. Você pega o focus do Banco Central, pega o focus um ano atrás, pega o focus agora e você vê a redução contínua na previsão da inflação. Você pega o focus do um ano atrás e pega o focus agora e você vê a redução contínua na previsão dos juros. Você pega o PIB previsto um ano atrás e o PIB previsto agora e você vê o aumento consistente da previsão do PIB. A gente está falando em PIB próximo de 3% nesse ano. Ninguém vagamente chegou nesse número. Então, assim, volta a reforçar. Também não vejo isso. Certo? E não é eu não vejo, eu não acho. Os dados não falam isso. Os dados mostram que é uma previsão de cenário bem pior lá quando o Lula foi eleito do que agora. Então, assim, a gente teve uma melhoria contínua do cenário, só assim. Não, não. A gente está num momento de aperto monetário e por aí vai uma cacetada de coisas que levam a gente a viver. Não é um momento de incrível bonanza, é um momento que a gente tem arrefecimento da inflação que não era esperado, redução de juros que não era esperado, PIB melhor do que o esperado que, obviamente, por isso, não era esperado. Então, assim, não vejo esse desespero tudo, não. Acho que tem muita coisa para acontecer, as pessoas querem para ontem e processo político governamental não funciona assim. Processo político governamental não passa uma reforma do dia para a noite, não passa arcabouço do dia para a noite, não passa medidas ali que envolvem com grupos de interesse do dia para a noite. Então, a coisa funciona assim. O processo é mais lento e mais amarrado do que decisão de investimento em empresa privada. Danilo! Bom, Cassiano, acho que está claro para todos que tudo que foi acordado no primeiro ano do governo já foi para o espaço antes da chegada do fato. Cada um vê da forma que quer, mas os juros, os fatos, as falas, as entrevistas, etc., estão aí. Na minha opinião, são fatos. Então, quando é na minha opinião são fatos, não são fatos, certo? Porque fato não depende de opinião. Esse é o ponto um. Ponto dois, os juros que você está falando que estão aí, é o mercado secundário de juros. É o mercado precificando. Então, é a mesma coisa que dizer, está vendo? Via vai falir porque o preço está muito caído e o mercado está falando que vai falir. Não funciona assim, certo? A empresa falha e ela quebra quando ela não consegue honrar o compromisso financeiro. Não importa o que o mercado acha. Então, os juros vão chegar no final em 9% ou em 6% dependendo do arrefecimento da inflação, não do que disseram hoje na curva de juros. Então, na minha opinião, é fato? Não é. Aquilo não é um fato, aquilo é uma curva de juros, aquilo é uma composição das previsões de várias, de todo mundo que está envolvido no negócio. Mas é a composição das previsões. É um fato que a curva de juros é a opinião de quem está envolvido. É isso. Isso é um fato, é um fato que é a opinião deles. Mas, novamente, é a opinião. Opinião é uma coisa, fato é outra, completamente diferente. As entrevistas, eu não sei de que entrevistas você está falando. acho eu que tive várias entrevistas que surpreenderam negativamente e várias que surpreenderam positivamente. O Haddad, por exemplo, você pega o meu comentário, quando ele estava para ser indicado para o Banco Central, me surpreendeu positivamente. O Pratis, marginal, mas me surpreendeu, marginal, que eu quis dizer no sentido de pouco, marginalmente, me surpreendeu positivamente. eu não sei quem hoje tem uma opinião pior do Haddad do que tinha antes dele ser indicado, eu não sei o que dizer. Claramente, quando ele estava para ser indicado, a minha atenção era bem maior do que agora que eu vi o que ele tenta fazer com o trabalho. Quando o governo começou a falar de arrancar o teto fiscal que não funcionava, todo mundo, todo mundo, o mercado, ele estava acreditando que não ia ter mais controle de gasto e a gente teve o que? O aparecimento do arcabouço fiscal. Então, assim, volto a reforçar, acho que o mercado, acho que todo mundo pode concordar que aquilo ali foi melhor do que era esperado um pouquinho antes. Certo? Então, assim, a ideia de que já foi para o espaço, não saiu uma lei de diretriz orçamentária ainda. Eu não sei como é que você consegue falar que já foi para o espaço algo que não está pronto. Certo? A galera dizendo não vai ter teto e não vai ter arcabouço, não vai ter nada. Não passou ainda no coisa. Aí passou, aí aquilo ali não é mais um problema. mas é que não vão cumprir. Vamos ver. Dá para saber. Essa coisa de bola de cristal, não é. As falas, as falas, o Bolsonaro falou um monte de coisa e não cumpriu. O Lula falou um monte de coisa e não cumpriu. As falas, as falas você tem que tomar com, é político falando, é populista, é político e populista. Então, assim, as falas. O Lula falou que ia ter diversidade, bababá, até a bola sete. Cadê a diversidade? Está cortando a cabeça de mulher no ministério, cargo de primeiro escalão, até dizer, chega. Já falou que não vai levar em consideração isso para o STF. Cadê? As falas. As falas não quer dizer muita coisa. Bolsonaro ia simplesmente revolucionar aqui o Brasil no que tange arma, liberar tudo e tal. Fez o quê? Fez o que dava por decreto. Fez o que dava por decreto e já voltou tudo atrás agora nesse governo. Por quê? Porque não é assim. Uma coisa é falar, outra coisa é conseguir viabilizar. Então, assim, não vejo de verdade, a evidência empírica mostra algo diferente do já foi para o espaço e bababá. Tanto é que o PIB está crescendo. Certo? Danilo, Cassiano, eu concordo que existem erros históricos em curva de juros. Não histórico, semanal, o tempo todo, negoerra. Direto, sem parar. Eu concordo que existem acertos históricos na chuva de juros. Eventualmente, raramente acertam. Ele continua, mas curva de juros não é apenas previsão. É 100% previsão. É dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa é previsão. Quando você faz aposta não é previsão. Quando eu boto meu dinheiro na mesa de blackjack, não estou apostando, não é previsão, não. Se eu botar meu dinheiro na mesa, na roleta, num cassino, o dinheiro está na mesa, eu estou apostando com o dinheiro, então não é previsão, é 100% previsão. É uma previsão que eu estou disposto a tocar dinheiro, mas é previsão. Aposta é justamente isso, é previsão onde eu boto dinheiro. É exatamente previsão, é só previsão. Ele coloca dinheiro na mesa diferente da previsão do relatório Fox, por exemplo. É diferente, mas é chute, tanto quanto. É chute que bota dinheiro, mas é chute. É chute. Simples assim. E outra, o cara para ganhar dinheiro na previsão dos juros que bota dinheiro na mesa, ele não precisa acertar. Se ele acertar o movimento que vai acontecer, tanto faz se o juros está certo ou está errado. Certo? Se eu entro, se a operação é perfeita, eu entro vendido, o preço cai, não interessa se eu estou certo ou se eu estou errado. O que interessa é que o preço caiu e eu ganhei dinheiro, ponto. Então, sim, é chute, é especulação, não tem qualquer capacidade de modelagem que diga vagamente, próximo, o que vai ser o juros daqui a seis meses, que dirá daqui a três anos. É ridículo, é uma piada. Eu entendo que é uma base ali para você poder negociar, que ajuda para fazer rédea, eu super entendo, mas a ideia de que aquilo ali é a previsão do que vai ser no futuro é risível, é uma piada, é copiosamente uma piada. Certo? Então, assim, a ideia de que porque botam dinheiro na mesa não é previsão, é previsão. Previsão sem uma modelagem vagamente próxima do realista. Então, sim, é previsão e é... Quanto mais você vai... Você começa aqui os juros dos três meses na frente. Você começa ali com uma previsão do tipo assim, será que vai chover amanhã? Próximo. Você estica para seis meses, você começa, será que vai chover semana que vem? Próximo. Dá para ter uma noção, chance de errar, mas aí quando você começa a esticar para um ano, um ano e meio, você começa a previsão estilo tarô. Tarô, tem carta, dá para ver, vai equipar. Quando você estica para dois anos, três anos, aí começa búzios, jogar concha, aí começa psicografia, você vê o cara, o cara com certeza, o cara que bota juros para três anos, ele está com a mão aqui assim, fazendo rabiscando aqui, não sei se você consegue ver, mas rabiscando. É ridículo, é uma piada, a ideia de que consegue, a ideia de que consegue modelar juros para dois, três anos na frente, é sempre, não sei nem como, não sei como caracterizar sem usar palavrão. Beijo, isso ali, boa noite, super educado ela. Danilo, eu não concordo que seja questão de bola de cristal, e é um direito seu, parceirão, não concordar, super entendo, mas não tem modelagem que olhe juros futuros, sinto muito. Você pode chamar de bola de cristal, búzios, tarô, psicografia, o que você quiser, mas modelagem não existe, certo? Ele continua, é questão de analisar os fatos do macro, os juros nos Estados Unidos também vêm prejudicando bastante. Então, os fatos do macro mostraram, a galera que gosta dos fatos do macro, volto a reforçar, a premissa bem baseada não faz com que você adivinhe o futuro, certo? A curva de juros inverteu, cadê a recessão? Certo? Porque assim, como eu falei ali, a entrevista, do ano passado para cá, ia ter recessão nos Estados Unidos, 4,9% de crescimento do PIB. Como que explica? Porque foi uma análise, com base nos fatos. Era certeza no ano passado que ia ter recessão. Eu só recebia para perguntas, essa jossa aqui, e aí, Cassiane, a recessão nos Estados Unidos, a recessão, olha, eu não vejo embasamento, não, mas é certeza, não sei o que, então tá, é certeza, é chute, é 100% chute, a ideia de modelagem de juros para 2, 3 anos para frente, é chute, certo? Ou então faz assim, cria um modelo, cria um modelo, me mostra que eu mostro onde está errado. Pega o modelo do banco, eles não vão abrir, mas pega o modelo do banco e eu mostro onde é que está o furo. A ideia de que consegue se modelar, assim, eu, durante a faculdade, MATLAB fazia modelagem de precificação, de precificação, não de previsão do preço, de precificação de opção exótica. Quando você começa a mexer com equação diferencial de segunda ordem, você começa a entender o quão complexo é modelar alguma coisa. juros daqui a 6 anos é o quê? Daqui a 3 anos é o quê? Quantas variáveis vão ali dentro? Quantas dessas variáveis eu efetivamente consigo quantificar? É ridículo, é uma piada. É uma piada, é uma piada, é saber um pouco de matemática para saber que é uma piada. Ele continua, não é só, abre aspas, culpa do Brasil, falando ali dos Estados Unidos, juros dos Estados Unidos prejudicando bastante também, né? É discutível, é um macro como um todo. Eu não sei, volto a reforçar, os Estados Unidos não parecem estar sofrendo com 4,9% de crescimento, não parece estar muito ruim a situação lá. O consumidor foi quem levantou isso gastando dinheiro violentamente. Então, novamente. E ele continua, eu tenho por princípio de investimento que todos os ativos do mundo competem com os juros, especialmente os juros dos Estados Unidos. Se a dificuldade de queda de juros aumenta, a situação muda. Eu mudei sim a minha percepção, assim como muita gente. Direito de vocês, super respeito. E tô, imagino, não tô nem aí pro governo, eu quero ganhar dinheiro acima de tudo. Porém, na minha visão, a situação mudou consideravelmente de julho, de junho pra cá. Sim, a situação mudou consideravelmente. Eu tenho muito menos cabelo, apareceu mais uns 3, 4 fios de bala branca, porque a situação muda. Não quer dizer porque piorou. Eu gosto do meu cabelo mais clarinho aqui, mais branquinho na lateral. Então, assim, quando fica mais branquinho na lateral, a mudança, não é propriamente negativa. Então, assim, com certeza as coisas mudaram de junho pra cá. Eu fiquei mais silver foxy. E, sim, mudou alguma coisa no governo. Eu não sei se, não saberia dizer se propriamente é negativa. De junho pra cá, a gente teve várias reduções de juros. Isso não é uma mudança positiva? Certo? É tipo, 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 tipo o meu cabelinho branco aqui na lateral. Certo? Que quando bate luz e tá raspado, reflete, fica brilhandinho. Então, assim, volto a reforçar. Eu vi bastante, eu acho isso, eu acho aquilo, mas não vi muita fundamentação, não. os Estados Unidos, você fala como se tivesse negativo. Os Estados Unidos acabou de ter um PIB de 3,9%. Então, não sei. Danilo, Estados Unidos, mais Brasil, mais Europa, mais Japão, mais China. Tem como investir sem analisar todas as expectativas? Com certeza tem. Eu nem toco no Japão. eu acompanho consistentemente Estados Unidos. Assim, eu não sei se você já sabe, não falei, mas eu falo várias vezes. Eu, por semana, são 3 mil, 2 mil notícias por dia e 60 horas de podcast por semana. 60 horas de podcast em várias línguas. Então, assim, China tem aberto ali no canal os podcasts. China tem alguns podcasts da China que eu recebo, que falam justamente da situação de lá. Acompanho. A gente comenta aqui no canal consistentemente. Arrefecimento econômico, blá, 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 não sei o quê. Europa. Acompanho menos de perto, porque acaba não tendo ali propriamente uma grande relevância nesse momento, mas a questão geopolítica e a parte que tinha mais relevância, que era o estouro da inflação, a gente foi segurado e hoje em dia agora está arrefecendo com juros um pouco mais altos. Também comentado constantemente no canal. Foi comentada a pausa na subida de juros do ICB, do European Central Bank. Brasil, obviamente eu acompanho, sai, abertura de mercado aqui todo dia, dá para ter uma noção, compondo até isso também. Estados Unidos também acompanho bem de perto, bem de perto a ponto de a parte toda, a quantidade de conteúdo que eu absorvo é ridícula, mas assim, a parte toda de, mesmo a política, o meandro da política americana, eu acompanho bem de perto. O Japão tem zero de relevância. Zero. Zero. Para mim tem zero. Então assim, sim, Cassiano, mas você não acha que todos os países isso faz diferença? Sim, mas eu tenho 24 horas no dia e eu tenho uma quantidade de conteúdo que eu posso absorver. Então assim, absorver conteúdo deveria levar em consideração uma forma mais eficiente de fazê-lo. Então assim, o Japão, seria ótimo explorar a cultura japonesa, ia dar um delta a mais de ganho, mas o delta a mais de ganho não cobre 30 minutos olhando o China. Certo? Então, nem paro para olhar. Danilo, mas não seria melhor se a economia dos Estados Unidos tivesse sofrido mais? Eu não sei, negão. Assim, a gente entra numa numa vertente de eu ter que adivinhar o que acontece. Se ela tivesse sofrido mais e aquilo ali tivesse enfraquecido os Estados Unidos e estimulado a China a tomar Taiwan, seria melhor? Não dá. Assim, tem muita consequência. É por isso que eu digo a questão dos juros. Quando você mexe uma variávelzinha dessa e extrapola o futuro, você mexe uma cacetada de variávelzinhas. E essa cacetada de variávelzinhas cria cenários dos mais variados. Como é que a gente já está lidando com a Ucrânia se os Estados Unidos estivessem mais enfraquecido e preocupados com o problema interno sem poder financiar a defesa da Ucrânia com relação à Rússia? Como é que seria? A Rússia ia continuar invadindo outros países depois da Ucrânia? Não ia? Ia gerar um cenário de maior combate, mais combativo? Ia estimular a vitória da Rússia? Ia estimular a China naquele momento tomar Taiwan? Se a China tomou Taiwan, os Estados Unidos iam defender? Se iam defender, como é que ia ser com a TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing? Ela ia continuar produzindo? Não ia. Onde é que ia sobrar chip? A China, se conseguisse dominar, ia liberar chip para todo mundo? Porque os Estados Unidos hoje em dia regula chip para a China. Ela ia fazer o mesmo? E se ela fizesse o mesmo, como é que ia ser marcas em geral de qualquer tipo de produto? Certo? Então, sim, é o tipo de coisa que, sim, não seria positivo se tivesse sido mas não sei. Não sei porque eu não prevejo o futuro. Certo? Ele continua. A discussão dos juros ficaria mais irrelevante. Eu não sei se ficaria mais irrelevante. Se eu tenho, se você está supondo que é melhor ter menos discussão de juros com o custo de uma recessão, eu acho que você está extremamente equivocado. E é só olhar. Não é à toa que se chama de soft landing, de pouso suave. Certo? E que o outro se chama de hard landing, de pouso... A tradução exata, pouso forçado, talvez, porque um deles é claramente melhor do que o outro. Você tem uma economia que está tendo arrefecimento da inflação e está crescendo e está se mantendo controlada com aquela balançada básica, porque nem tudo não funciona uniformemente, mas está indo em uma direção que está sendo feito o que o Fed se propôs a fazer de forma paulatina, sem raquetada. A discussão de juros ficar mais irrelevante muda zero para mim. Ele continua, Estados Unidos, juros 5,5% por um bom tempo. Não sou eu que estou dizendo ao Fed. Então, ai Jesus. Primeiro assim, por um bom tempo não é uma medida de tempo definida, certo? Por um bom tempo pode ser 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Você acha que por um bom tempo quer dizer um e não outro. Outro ponto, qualquer banco central tem no mandato dele o pedaço que ele faz técnico, que é aumentar os juros, e tem a expectativa da inflação. A expectativa da inflação afeta o quão eficientes são os juros aplicados. De modo que, se eu sou o Fed e eu vou para o mercado e mantenho os juros e falo, olha, próxima reunião eu começo a cortar, o mercado reage de um jeito e a expectativa de inflação muda de modo a enfraquecer a minha manutenção de juros altos. Se eu vou para o mercado e falo, olha, ainda acho que tem um bom tempo eu mantenho o efeito daquela estabilidade de juros. Se eu falo, eu vou aumentar mais, eu faço o efeito mais forte ainda que pode vir a, inclusive, evitar que eu tenha que fazer o aumento. Porque a compreensão básica do funcionamento do Banco Central entende que você tem que, quando você fala para o público, aquilo dali está sendo levado em consideração como um fazedor de política monetária e tem efeito no mercado que ajuda ou atrapalha o controle de inflação através de juros. Isso é algo que tem que levar em consideração. Certo? Então o Fed não pode falar qualquer coisa para o público. Ele não fala ah, o que eu acho. Ele fala sabendo que parte da mensagem dele tem efeito no trabalho que ele está tentando fazer. mas isso daí tem que conhecer um pouco mais de Banco Central para entender. Certo? Eu espero que eu tenha explicado. E aí ele continua não machuca os ativos de risco. Pouco importa se machuca os ativos de risco. Porque o preço do ativo é algo temporário e baseado em impressão que o mercado tem. Na estimativa do mercado, no que o mercado acha. Certo? Há pouco tempo atrás a Ocean Pact valia 1,86. Pouco tempo depois ela valia 5 e tantos reais. Por quê? A operação quadruplicou de tamanho naquele período? Não. A impressão do mercado mudou. Se machuca o ativo de risco no curto prazo pouca diferença faz. Esse não é o ponto. O ponto é o que está por trás daquilo na economia real. Eventualmente a realidade se impõe. Isso a gente vê consistentemente. Certo? A gente volta para o Danilo ali. Voltando para a coisa séria, Cassiano. Para com essa baixaria. Cassiano, não sei se ficou algum mal entendido de eu ser um grande hater do canal. Não, 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 não. A galera estava falando do hater de um outro cara que estava claramente tentando me pentelhar ali no Instagram. Não é você, não. É um outro cara. Tinha um outro cara que até postei inclusive no Stories e tal, não sei o quê. Um outro cara que ficou tentando atazanar, atucanar, atucanar. Mas eu sou muito zen, brother. Eu sou muito zen. Mas não era de você, não. Estão falando... Estão falando... Se foi isso, a galera está falando do hater do Stories ali do Instagram. E ele continua o canal que acompanha e respeito há muito tempo. Fico honradíssimo com as palavras. Mas se a questão é essa, me retiro das lives para os coleguinhas. Não, não, não. A galera estava falando de outro cara. Está no Stories. Dá uma olhada no Stories do Instagram que você vai ver. É um outro cara que estava claramente tentando me cutucar. Tem uma fila, tem uma lista de comentários. Acho que a gente trocou trinta e tantos comentários que foi. E ele tentando causar e eu respondendo. Ele tentando causar e eu respondendo. Ele cutucando e eu respondendo. Mas não foi você, não. E ele continua. Que querem concordar 100% com tudo. Fiquem mais felizes. Não, não tem nada a ver com isso. Tem que levar menos para o pessoal. Super bem recebido. Não à toa. Eu respondo tudo tranquilinho. Não tem nada disso. Fica tranquilo. E ele continua ali. Já volto ali no Luiz Fabiano. Eu conheci você procurando informação sobre Minerva muito tempo atrás e achei sensacional desde o primeiro momento. Fico honradíssimo com as palavras. Não tem qualquer problema você colocar uma opinião diferente. eu retruco com o que eu tenho de informação mas o retrucar não significa que a gente tem nenhum tipo de animosidade entre a gente nem nada disso. Super tranquilo. Fica tranquilo. Estavam falando eles estavam falando de outra pessoa ali. Pode dar uma olhada no Instagram depois você vai se divertir. Tem uma é nesse negócio que eu comentei hoje do Haddad acho no negócio do Haddad ou no negócio do Lula que tem um comentário ali que simplesmente se estende há de eterno. São 30 e tantos comentários. vários.